Vamos lá, vamos invadir o Lago dos Patos. Já estamos aqui agora, o programa do Loiro dentro das ruas, junto com a turma do Pacará. Ó, Pacaraca! Pacaraca, louco! Vamos, vamos! Você sabia que fizeram uma música, o nome dele é Lara? A Lara... Hein, Pepito, o nome dele é Lara. Sabia que fizeram uma música em homenagem a ela? Sabe como é que é? Lara, 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 Lara... Lara, Lara, Lara... Lara, 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 Lara... Música do Roberto Carlos, olha que... E a turma do Pacaraca invade o Lago dos Patos junto com o programa do Loiro. Vamos dar um giro! Tem a cara do Baru, cachorrinho! Tudo bom, Baru? Tudo bem, como é que você está? Eu estou bem, e você? Você participou do filme Homens de Preto? Participei! E ganhou um cachê bom? Ganhei, Marromeno! Marromeno? Meu, 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 um petisco, um petisco. Nós acabamos de conhecer um famoso! O Márcio é famoso, o Márcio é famoso. Marcelo já esteve lá na Rede Record de televisão também. Eu lembro, ele era bem fortinho e ficou assim, mais ou menos magrinho. Um pouco mais magro, né? É, vai reduzir mais? Tá bom assim. Aí o que você está fazendo aqui hoje? Aqui é a barraca da minha mãe. Opa, barraca da mamãe! Vem pra cá, mamãe, sai do telefone, vem pra cá. Vamos ver se o Marcelo consegue o desafio da dança diferenciada, Marcelo. Sai, a dança da turma do Pacaraca! Ô, Marcelo, eu estou pintando também, ó! Oi, uma estátua, gente! Olha isso! Não mexe, tá vendo? Barulho, você me assustou! Ai, desculpa! Pessoal, o programa do Louro tá demais! Então nós vamos fazer o quê? Agora a gente vai dar um gira! Eu acho que ele consegue, Marcelo. É assim, ó. Pra lá, e pra cá, e pra cá. Consegue? É o nosso irmão, rapaz. Vai, vem, 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 vem. E o programa do Louro invadiu o campo de futebol nesse ritmo da Copa do Mundo. O Brasil perdeu, mas o programa do Louro só está ganhando com a turma do Pacaraca. Vem, vamos aprender a dancinha! A dança e adulto, todo mundo tá gostando. A dança e adulto, todo mundo tá gostando. O papai faz, 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 a mamãe também faz, faz, o Mickey faz, faz, a Minnie também faz, a Frozen faz, faz, a Peppa Pig faz, faz, o Hulk faz, faz, o Neymar também faz. Não importa onde esteja, é fácil de fazer, balance o seu pescoço e comece a dizer. A dança do Guns não me canso, não me canso. A dança do Guns não me canso, não me canso. A dança do Guns não me canso, não me canso. É nessa animação que o programa do Louro traz pra você essa alegria que está nos assistindo. Eu vou ficando por aqui e agradecendo o carinho da sua audiência. Um grande beijo e até semana que vem! Uou! A dança do Guns.